Eu só quero caminhar por aí e não ser julgado pelas pessoas. Só quero ter paz e ser feliz, mas parece que as pessoas não entendem que podemos viver uns com os outros. Afinal somos iguais. O que muda na sua vida se o Léo ama o João ou vice-versa? Não coloque religiões no meio disso tudo, porque vocês são verdadeiros hipócritas. O amor não tem raça, religião ou muito menos sexualidade. Simplesmente deve ser vivido. Que pessoas como nós fizemos para vocês? Por acaso espancamos vocês nas ruas como fazem conosco? Por acaso queimamos os materiais escolares? Não, não fizemos nada disso. Somos capazes de ocupar um lugar na sociedade. Porque somos como vocês. Temos pernas, cabeças, olhos, dentes. Eu me acho super normal. Não tem problema algum. Agora se minha orientação sexual te assusta, eu não posso fazer nada. Não tem problema algum. Não tem problema algum. Obrigado.